A honra recebê-los hoje para a cerimônia de entrega do Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora. Uma cidade empreendedora é aquela que fomenta políticas públicas transversais e internas, a fim de fazer frente aos desafios de gestão pública. E a Prefeitura Vencedora na categoria Cidade Empreendedora é... Aguaí! O SEBRAE ao estimular as prefeituras a implantar, implementar, desenvolver política pública, principalmente na área do empreendedorismo, é um avanço, porque não há justiça social sem desenvolver o Tecnônomo. O SEBRAE nos força a fazer isso quando cria o prêmio para que a gente possa disputar e mostrar o que a gente tem feito pela cidade. O SEBRAE tem uma missão também de trabalhar o ambiente e essa missão é culminada nesse grande prêmio. E o que a gente espera é que os exemplos aqui de São Paulo concorram aí no nosso evento nacional e a gente consiga levar essas experiências tão importantes desses gestores municipais aqui no nosso estado e para todo o Brasil. E o que a gente espera é que a gente espera é que a gente espera 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 que O que é isso?